Ei, você quer uma caneca personalizada? Só procurar galaxycoffee.store no Instagram e falar que veio aqui pelo Caçadores Cult que você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer caneca lá. Entre www.pacobelo.com.br e utilize o cupom CACADORESCULT10 que você vai ganhar 10% de desconto. Salve, salve galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez mais um monte de CD que eu ganhei do meu primo. Então depois da vinheta eu vou mostrar um por um dos CDs que estão aqui. Roda a vinheta! Tem esse negócio de pôr CD aqui. Tem mais esses aqui, que eu tô guardando o CD. Eu não tenho mais nem onde guardar os CDs dessas coisas aqui. Tinha uns que ficava solto. Agora tem onde colocar CD. E aqui tem umas fuleiragem aqui. Como é de graça, eu aceito. Primeiramente, mostrar esse daqui. É um CD duplo. Opa, tá de ponta cabeça. São dois CDs do Latravieta, né? Um é do Giorgio Lopardo. Esse aqui é dois músicos espanhol. Um é esse careca aqui, outro é essa mulher aqui. É duplo. Só que vem num estilão bem da hora, cara. Vem com luva. Um folheto super detalhado com as músicas daqui. E um CD duplo também. Nos estilão dos anos 90. Tem dois CDs aqui dentro, cara. Eu não curto esse estilo de música. Mas, cara, esses daqui com certeza valem alguma graninha no rosto. Aí tem também esse daqui, ó. Coleção Caras. Gênios da música. Tem o latrocínio da Calvin Klein. E esse daqui é um CD do Beethoven. E esse daqui também é outro CD teca da Caras. É do Chopin. Música clássica, né? Não curto muito. Aí tem esse daqui, ó. Que é a música da Itália. Da outra vez que eu ganhei esses CDs aqui. Tinha bastante música desses países. Eu não curto muito, mas tá aqui. E tem esse daqui que tá lacrado. Que são músicas da Argentina. Provavelmente são tangos, tá? Aí tem esse daqui. Da Orquestra Veritas. Mostrar aqui. Essa Orquestra Veritas foi uma orquestra que tinha aqui na minha cidade de Bauru. Eu não sei se acabou. Mas antigamente ele vivia tendo propaganda pra assistir essa Veritas aqui. E tá aqui. Tanto que tem até hoje a Veritas FM. Aí tem o CD do Luciano Pavarotti. Também é uma ópera. Eu não curto muito, mas de graça tá a injeção na pé. E tem esse daqui do André Bocelli. E também esse daqui do Roberto Carlos. Eu vou mostrar rapidão aqui. Antes que ele me manda calar a boca. Mas tá aqui, ó. Um CD do Roberto Carlos. Nossa, agora que eu tô vendo. Tem aqui um dueto com a Jennifer Lopez, cara. Olha aí. Olha ali. Esses daí eu vou dispensar tudo. Esses daí vai pro Sebo. Provavelmente um Sebo Paco Belo. Agora eu vou mostrar uns CDs que vão pra minha coleção mesmo, tá gente? Aqui tem quatro CDs do Cacete Planeta. Que é as melhores piadas. O volume 1, o 2, o 3 e o 4. Que interessante. E sabe o mais interessante ainda? Lembra o piadário que eu lia sempre nas lives lá do Caldeirão? Dois desses tá lacrado e tem mais dois volumes aqui. Dos piadários do Cacete Planeta. Então, aquele lá, vou até mostrar aqui. Esse daqui é o piadário volume 3. E tem o volume 1 e o 4 agora. Só não tá o volume 2 aqui. Ou seja, vai ter piadas novas no Caldeirão Nerd. Lá nas lives do Caldeirão. O próximo CD aqui é esse daqui. Que é o Audio News Blues. Isso daqui foi de uma revista dos anos 90, anos 2000. E tem várias músicas de blues aqui. Tem BB King. Tem Woody Waters. Tem um monte de cara. Tudo famoso aqui. Eu já tenho aquele de rock. E eu acho interessante esse daqui. Que esse daqui vai pra minha coleção mesmo, tá? Aí tem esse daqui que são sucessos da novela. Esse daqui não vai pra minha coleção. Mas eu acho interessante. E tem vários sucessos de novelas. Aí esse daqui também vai pra minha coleção pessoal. Do Double View. Esse daqui eu já tinha ganhado só o CD aqui. E agora com essa capinha aqui. Eu vou tentar fazer uma outra capa com papel colchê. E revender depois aquele outro. Porque esse daqui é simples de tudo. E pelo que eu vi. Isso daqui vinha numa revista também. Aí ó. Tem mais esse CD aqui. Do Willie Nelson. Recentemente eu adquiri um CD dele. E agora esse daqui eu ganhei. Que é um CD do William Nelson. Que é o Grand Territz do William Nelson. E lá vem um papelzinho aqui. Com informações de outros lançamentos. Dessa mesma loja. Dessa mesma produtora aí. Aparentemente é importada, meu. Que tem esse selinho aqui. Aí tem esse CD aqui, ó. Que é o Video News. E esse daqui, gente. São músicas de filmes. Que estão aqui nesse CD. Aí tem esse CD aqui. Tem ele em LP. Que é esse Tributo à Vitória. E tem o tema do Duarton Senna lá. Que marcou os Domingos dos anos 90. Meu, muito bom. Esse daqui vai pra coleção. E por fim. Mais um desse Audio News Collection. Esse Big Band. Que tem um pouco de Rock e Pop. E é isso. Esses foram os CDs que eu ganhei. De um primo meu. Alguns vão ficar pra mim menos. Outro eu vou entregar em algum sebo aí. E quero muito agradecer a vocês por estarem me assistindo. Arrebenta o like aí. Se inscreva no canal. E comenta aí se vocês tem algum CD que eu mostrei aqui. Só lembrando, gente. De graça tem injeção na testa, beleza? Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.